Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês Um vídeo de hoje de falar a respeito Dessa caneta aqui, essa caneta é uma caneta para limpeza de lentes Lentes ópticas, né? Será que presta? Pessoal, antes de mais nada Todos esses acessórios que tem feito aqui nesse programinha Chama, comprei na China Será que presta? Você vai achar tudo aqui os acessórios Aqui na descrição, lá no Aliexpress Onde você vai comprar essa caneta E vários outros acessórios que a gente Está indicado aqui para vocês, tá? Demora em média de 30 a 40 dias Tem coisa que chega até com 12 dias Aqui, mas em média é 30 35, 40 dias, tá? Pode demorar até mais, mas geralmente é isso daí Se você é daquela pessoa Que ainda limpa As suas lunetas Que custam mil reais Mil e duzentos reais Cinco mil reais Ou se você limpa ainda o seu óculos Que você pagou carne Com aquelas planelinhas Ou se você limpa o seu celular Lente do seu celular Com aquelas planelinhas Se você ainda usa planelinha Meu amigo Chegou uma coisa revolucionária aqui Que já faz tempo que eu utilizo Faz tempo mesmo E sim É muito fácil de utilizar Segundo o fabricante Dá para você fazer 500 limpezas 500 limpezas Com uma canetinha dessa daqui E é muito fácil Ela tem carbono Esse carbono realmente limpa Tá? Realmente limpa mesmo E eu vou mostrar para vocês Como é fácil Não é difícil não Ele tem aqui Um pincelzinho Tá? Um pincelzinho para você tirar A parte sujeira Areia Coisa parecida Você limpa primeiro assim Depois aqui Ó Aqui tem Um negocinho circular Que tem carbono Vou até molhar aqui o dedinho Para vocês verem Ó Tem carbono Tá? E é isso que faz A limpeza da lente Tá? E fica show de bola Tira gordura Tira óleo Faz uma limpeza Espetacular Dedão Quando você empresta A manhã Tem geralmente Um cara que coloca O dedão Assim Nossa é horrível Quando você empresta Um paramento Para alguém A pessoa não sabe Utilizar Mas com esse aqui Você vai fazer Suas limpezas E vai ficar Chique Chique no último mês Não é difícil É Vou colocar aqui ó Vou marcar aqui Com meu dedão Aqui ó Esse red dot Dos dois lados Tá? Ó Dos dois lados Aqui para ficar Bem encebado Se eu fosse utilizar Um paninho Eu não ia conseguir Limpar aqui por dentro Não ia conseguir Limpar aqui por dentro E aqui também Ia ficar difícil Ou às vezes Você usando paninho Em vez de limpar Você borra mais Espalha a sujeira Em vez de limpar Vocês conseguem ver A marca aí? Olha aí o dedão Consegue ver? Lá dentro também Consegue? Olha lá Tá vendo? Olha só Né? Então aqui você vai Se tivesse areia Você ia passar aqui Se tivesse areia Agora você vai tirar aqui ó Lá dentro tem um pouquinho De carbono Tira Fazendo movimentos circulares Ó Já não tem a marca Do dedão Tá vendo lá? Tá sem a marca Do dedão Lá e aqui Limpinho Show de bola Né? Aí é só Guardar aqui Olha Ele tem um outro Negocinho aqui ó Tá vendo? Eu não sei Pra que que serve Se você sabe Pra que que serve Isso aqui Fale pra gente Eu não sei Pra que que serve Não sei se é pra você Fazer assim Tá? Eu não sei Pra que que serve Mas tem esse outro Negócio aqui Tá? Tá aqui O red dot Que coloquei o dedão Fiz a marca Com o dedão ali Limpei Vale a pena Assim você ter Uma caneta Dessa de limpeza Que ela aguenta Muito tempo Então você precisa Utilizar só Pra limpar Suas lunetas Você pode utilizar Pra limpar Óculos Celulares Câmeras Fotográficas Binóculos E outras coisas Então às vezes Tem um aplicamento caro E às vezes Você pode riscar A lente Se você não souber usar Né? Então tá aqui A canetinha Show de bola Vale a pena ter Não deixa lá De entrar no AliExpress Faz o seu pedido Se você gostou Desse review Se você gostou Dessa ideia Aqui Tá bom? Pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau